Recife não tem planejamento. Recife é uma cidade que não se pensa um ano na frente. Nós vamos resgatar a estrutura de planejamento da cidade, prestigiando o Instituto Pelopta Silveira, profissionais valorizados, arquitetos, engenheiros, urbanistas. Resgatar o papel da URB Recife, que foi sempre um centro de excelência no planejamento e na intervenção urbana do Brasil. Faremos com que se valorize o quadro técnico profissional de planejamento da Prefeitura da cidade do Recife. Não se pode oferecer um bom serviço à população, um bom serviço ao povo, se porventura você não tem uma gestão voltada para a população. E nós não temos hoje no Recife. Não é para servir o povo do Recife, não. É para servir aqueles que estão no poder, o PT e o PSB principalmente. A gente vai revolucionar a estrutura de gestão da Prefeitura do Recife, para que a gente possa fazer com que a Prefeitura se volte ao interesse da população. Há uma questão que eu vou dedicar atenção especial, que diz respeito à juventude, as políticas para a juventude, principalmente a política para a juventude de periferia, que hoje está dominada pelo crack. Você tem que ter centros de recuperação em parceria com igrejas católicas e evangélicas e investimento forte em áreas de lazer, acesso à cultura e prática de esportes. Temos os centros sociais urbanos, do Alto Pascoal, do Totó, absolutamente largados e abandonados pelo governo do Estado e pela Prefeitura. Então a gente tem que avançar por aí. Vamos implantar o corredor exclusivo de ônibus na Avenida Norte, concluir a Via Mangue, obra prometida na primeira gestão de João Paulo e que se encontra com 25% de execução. Então a gente tem muito o que fazer cuidando do corredor de transporte e planejando a gestão do trânsito no dia a dia. Recife cometeu um erro há quatro anos atrás. Elegeu alguém baseado exclusivamente no apadrinhamento político. E a gente não pode se acomodar com isso, minha gente. Eu acho que a gente precisa analisar o histórico político dos candidatos, a capacidade de trabalho de cada um e o compromisso com a cidade. Eu tenho história política, graças a Deus, o que eu assumo eu cumpro. A vontade e o meu suporte único e exclusivo é o povo. Eu não tenho 14 partidos para alimentar dentro da Prefeitura. Eu só tenho vontade, disposição, história limpa e capacidade de trabalho governando com a população para fazer, de fato, a verdadeira transformação que essa cidade clama, pede e vai ter se meu nosso filho foi eleito prefeito do Recife. Obrigado, boa noite. O Recife pode ser do jeito que a gente quer.